Ah, qual é, Biel? Mas aí, meu filho, o que você tá arrumando? Ah, tico, eu tenho que eu acabei de sair pra ele do Iapoque, viu? Não, mano, mas você não pegou a síndrome dos relíquias, não, né, Zé? Que síndrome de relíquias, mano? Não viaja, não? Mas é que você não quer catirar essa corrente sua, não? Ih, você já pegou, meu filho, entendeu o que falar? Não catirar tudo é normal, né, Zé? Mas agora você corta o vento rosa? Que rosa o quê? Oh, mas que bravo que é essa aqui, Zé, que bagulho florescer? Não, mas corta o vento, é doido, né, mano? Mas deixa eu te perguntar se eu tava competindo, cheio de medalha olímpica no pescoço Medalha olímpica? Não, mas que pesca é isso aqui, mano? Pega, mano, o que salvou você foi seu boné sem brava Mas esse chinelo da Minnie aí, pelo amor de Deus, né, meu camarada? Chinelo? Oh, Zé, que é que pega? Tô te falando, né, viagem, não, primeiramente esse boné aqui Comprar sua casa, essa conta vida aqui aí, né, cheia da relíquia A diversão do DJ era... A diversão do DJ...